Neste momento crepuscular, presenciei a morte trágica da grande guerreira Joana d'Arc. É só conferir. Desde já, meu muito obrigado. E dê o seu like. Joana, 10 de junho de 2024. São 17h30. Meus netos estão quicando uma bola, que ganharam do pai e minha mulher se prepara para levá-los até a rua. Eles gostam de brincar, justamente nesta hora em que estou entrando no momento crepuscular. Depois que eles saíram, o apartamento ficou submerso num lago tranquilo. E, quanto a mim, estou entrando numa cidade muito antiga. Pessoas apressadas, falando inglês arcaico, estão indo em direção a uma praça, cheia de gente, em torno de um patíbulo. Onde uma mulher muito jovem, amarrada numa haste, está sendo preparada para morrer queimada. Sua armadura de guerra mostra que ela é uma guerreira. Não pode ser. Tu indicas ser Joana d'Arc, capturada pelos ingleses, julgada e condenada por bruxaria. Então, agora os homens estão ateando fogo nos gravetos à sua volta, que, silenciosa e altaneira, começa a sofrer o suplício das chamas lambendo e devorando seu corpo. Enquanto isso, a multidão grita sem parar. Meu Deus, estou presenciando este triste momento. No cada falso, o fogo acabou. Só estou vendo cinzas e muita gente já se mandou para casa. Então, vamos lá.